Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima Hoje em dia nós falamos de beleza e de saúde, como vocês podem ver Nós estamos com vinheta nova, cenário novo, nosso site novo, redes sociais Está tudo diferente, gente, tudo atualizado e tudo renovado O programa foi todo repaginado para vocês Não saiam daí porque o programa está recém começando Hoje eu quero dar as boas-vindas a um novo parceiro aqui no nosso Feminíssima Que é a Laser Spa A Laser Spa que chegou em Porto Alegre em dezembro Para o shopping total, aqui no primeiro piso E já está inaugurando um novo espaço no Iguatemi E tem muito mais espaço por aí Eu estou aqui com a Priscila que vai me falar um pouquinho do que é a Laser Spa Ai, Carmen, sejam bem-vindas Super bem-vindas É vocês aqui no Feminíssima, né? Muito bom te ter com a gente, Carmen Então, a Laser Spa é isso que tu está vendo, né? É um ambiente completamente sofisticado É um novo conceito de depilação a laser aqui em Porto Alegre O espaço é lindo, né? Lindo, né? Lindo também, né? Um cheiro, um ambiente, todo ele é muito confortável, né? Com certeza, com certeza E com profissionais, gente, altamente qualificados, não é? Sim E aqui é só depilação, não é? Só depilação a laser A gente trabalha com a tecnologia Em Motion Que é um laser de diodo Que é um dia realizado um micro de estados na região Trazendo conforto, segurança E ainda tem que ser um tratamento lindo ouro Para os nossos clientes Maravilhoso Exatamente Ele pode ser feito com a pele bronzeada E inclusive na pele negra, né? Que é um grande diferencial que você tem em relação a outros estados Não tem que falos, né? Muitas vezes as pessoas deixam de realizar um procedimento estético no verão Porque não permite, no caso, um bronzeado Ah, então eu posso fazer a depilação durante o verão Tu pode realizar teu tratamento durante o verão Perfeito Não precisa interromper nada Ou seja, a gente não precisa interromper nada Interromper teu tratamento Isso causa pra ti, no caso, uma agilidade, né? Para te eliminar os teus pelos de vez E também, né? O conforto, enfim, sei lá Sim, e a depilação a laser, ela garante essa eliminação mesmo Sim, é a eliminação dos pelos, tá? O que a gente não fala hoje Que é um método definitivo Porque quando o nosso corpo, ele tá produzindo hormônios A gente sempre tem a tendência a produzir novos folículos, tá? Mas pra quê? A gente age, de fato, a cauterização, né? Na região Fazendo com as sequências indicadas Aqui no nosso procedimento Realmente a pessoa vai ter um resultado muito efetivo Eliminando em torno de até mais de 90% Imagina, maravilhoso E dá pra fazer em qualquer região do corpo Em qualquer região do corpo E pra tudo isso, a gente faz uma avaliação, né? A gente tem uma equipe que é altamente qualificada nisso Hoje faz um atendimento bem personalizado A intenção é entender qual é a necessidade, né? De cada pessoa Também ver qual é a densidade do folículo, né? Cada pessoa tem uma densidade Tem também uma espessura de pelos Que é realizado na avaliação Se é bem individual o atendimento, né? Exatamente, tá, tudo bem só E isso é muito importante Porque tem espaços que trabalham com programas Então tu é só mais um dentro daquela engrenagem Não é o que acontece aqui na Laser Star Então a gente tem um atendimento completamente personalizado, né? Onde é feita uma avaliação inicial E após isso a pessoa é encaminhada, né? Pra laça técnica Que vai fazer as aplicações E vai acompanhar a pessoa durante esse período De tratamento, de depilação E a Laser Star recebe homens e mulheres também, né? Homens e mulheres A gente tá atendendo todos os públicos A gente quer proporcionar realmente uma liberdade, né? As pessoas com esses pelos indesejáveis Que elas possam melhorar a autoestima, né? Que possam estar agora, no próximo verão, já sem pelos Não, e os homens hoje gostam de fazer essa parte do peito, não é? Cada vez mais tem aumentado o público masculino por esse interesse Porque a gente sabe que todo o desconforto da Gillette Do aparelho de barbear, né? É um enrolo, né? Da questão da foliculite Exatamente, são métodos paliativos Que de fato eles não vão trazer um conforto ou um benefício futuro, né? Tu só tá fazendo um método que daqui a alguns dias vai voltar Então a Laser permite realmente uma efetividade E uma eficácia em casos também Não, e é tão bacana, gente Porque é tão rapidinho Que dá pra fazer num intervalo de almoço, né? Exatamente, são procedimentos bem rápidos Onde que tu pode fazer a aplicação no intervalo de almoço Ou enfim, no final do dia Porque o nosso horário de atendimento aqui é das 10 às 10, né? Então tem bastante flexibilidade de horário E essa é a vontade de enganar o shopping, né? Exatamente Das 10 às 10 E é por isso que a Laser Spa está se instalando em shoppings Então nós estamos falando hoje direto aqui do shopping total No primeiro piso, bem pertinho da McKinsey Pra vocês se situarem, não é? Bem pertinho E em seguida no shopping Iguatemi Onde nós estaremos mostrando pra vocês Que é perto da Renner, não é? Com a tranquilidade de deixar no estacionamento o carro De chegar tranquilamente com tanta segurança E naquele horário super flexível Das 10 às 10 Inclusive no final de semana, não é? Isso, no final de semana Nosso horário de sábado é das 10 às 10 E no domingo? E no domingo é das 2 às 20 Aqui no shopping total Não tem desculpa, né? Não tem desculpa, gente Show pros pelos Nós queremos então hoje receber de braços abertos A Laser Spa aqui no nosso programa E vocês vão ficar com as imagens aqui desse espaço super charmoso Semana que vem nós estamos aqui pra falar um pouquinho mais Sobre o Laser Spa, né? Podemos até fazer uma demonstração, né? Sim, semana que vem a gente pode fazer uma demonstração Pra vocês verem como a aplicação é rápida e também segura, né? E também quero complementar, né? Além de comentar todos esses benefícios que a gente já falou Que a nossa tecnologia é uma tecnologia de Israel, tá? Montada e desenvolvida na Alemanha Então a gente tá trabalhando com um equipamento realmente de ponta, né? Com bastante qualidade Laser Spa E aí também um conceito bem inovador no mercado Chegou aqui pra arrasar, não é? Arrasar com os pelos, não é? É abrir Semana que vem a gente volta direto aqui da Laser Spa E aí Dr Aqui Dr C Is it too soon to do this yet Cause I know that it's delicate Isn't it Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Sobre processos de transformação. E eu estou aqui com a Gabriela. Que eu tenho certeza que vai inspirar muita gente. Que está passando por um período de transformação muito grande. Não é Gabriela? É isso mesmo. Ela passou por uma cirurgia bariátrica. Agora está fazendo a transformação externa. É um processo de transformação. Não é Gabriela? O que te levou a isso? Na verdade a cirurgia foi em questão de saúde. Logicamente que a estética vai me ajudar bastante. Com certeza. Mas o meu cabelo não estava sem movimento. Eu estava apagada. E aí por isso que eu procurei para... Eu queria aclarear o cabelo. Eu queria o movimento. E também que essa tua aparência agora conversasse com a forma como também você está se sentindo. Sim. Que é mais vibrante, mais feliz. Não é com esse novo momento. Com muito mais esperança. Porque eu acho que quando a gente realiza um sonho. Ou tu vai em busca de alguma coisa que tu acha que vai te fazer muito mais feliz. Isso dá um gás, né Gabriela? Dá um gás totalmente diferente. Pois é. Tu achou esse gás aqui? Achei. É verdade. E esse gás começou pelas mãos do nosso visagista maravilhoso que é o Gilson. E que trouxe essa iluminação para a Gabriela, não é Gilson? Exatamente. Porque a Gabriela começou com uma mudança interna, né? Claro. E veio se trazendo para o externo isso. Buscando mudar a cor de cabelo. Mudar o corte de cabelo. É uma coisa que eu respeitei bastante. É o comprimento. Porque ela gosta de cabelo longo. Isso está na personalidade dela. Isso tem uma coisa que tem que ser muito respeitada. Então a gente manteve o comprimento do cabelo. Só fez umas camadas para dar movimento. Ela usava um cabelo mais lisão. Cabelo mais reto. Vocês estão vendo a foto do antes. Exatamente. E aí a gente iluminou esse cabelo. Mantendo ela morena. Respeitando a tonalidade do cabelo dela e a tonalidade da pele. Mas dando aquela iluminada. A famosa morena iluminada. Para dar esse efeito mais leve. Mais jovial. Mas um corte. Exatamente. Através da tua leitura. Sim. Exatamente. Para dar movimento. Trabalhando para dar um efeito que combinasse mais com o momento dela hoje. Com o estado de espírito dela hoje. E com essa transformação. E ficou bárbaro. E a finalização foi feita pelo nosso modelo na semana passada. Agora é meio que beleza essa semana. Que é o Fábio, não é? Fábio, tu fizesse umas ondas no cabelo dela, não é? Para deixar assim, dar uma linguagem bem atualizada. O ongo, não é? E a maquiagem. O que você escolheu essa para a maquiagem da... Conversei com ela e depois aqui da nossa entrevista ela vai trabalhar, né? Aí como é dia e sair daqui para o trabalho... Ela fez uma maquiagem que já dá para o ejeto do trabalho, não é? E pode ir para o refeado depois. Depois. Sim, ela está prontinha porque ela já tem o olho mais esfumadinho, não é? Já dá para encarar a noite depois. Vai ter comemoração, Gabriela? Vai, vai sim. É? E pela mão desses profissionais, não é? A gente sai muito feliz. Muito feliz. Eu saio feliz daqui toda semana, não é? Porque eu sempre me entrego nas mãos deles. Porque a confiança, ó, gente, é 100%. Hoje, então, a gente apresentou a Gabriela e que ela sirva de exemplo para muita gente que quer fazer alguma mudança na sua vida e que não tem coragem. Isso dá sim, não gasta mais, né? Com certeza. É isso aí. Vem fazer a sua transformação aqui no Gilson Colégio Visagismo Beleza. Direto da clínica do Dr. Carlos Cuivin, de cirurgia plástica, hoje vamos falar sobre os sinais de envelhecimento e o que dá para fazer com isso. Quais são os primeiros sinais que aparecem, doutor, quando a gente sente que está envelhecendo? Sim, o envelhecimento é um processo natural. Claro. Você tem que saber que é um processo natural. Não vai parar de envelhecer. É um processo contínuo. Tá? E que para a mulher existem alguns períodos onde ela nota que o envelhecimento acelerou e outros, assim, ela não nota tanto. É comum, o maior marco de envelhecimento na mulher é a menopausa. Ela nota, como há uma queda hormonal significativa, ela começa a notar o envelhecimento da pele, do cabelo, das unhas, a textura, o brilho da pele diminui. Tem pessoas que notam em outras regiões do corpo. Existe uma série de modificações nas mamas, no corpo em geral. Nível de flacidez da pele, acúmulo de gordura em regiões onde não existia. Então, a pessoa nota que realmente está envelhecendo. E, às vezes, não sabe exatamente, não está gostando do aspecto do rosto. Mas não sabe nem o que quer mudar. Não sabe o que está acontecendo. É bom que a pessoa, assim, ó, pare na frente do espelho, olhe e tente identificar o que ela não está gostando. E, muitas vezes, isso aí não é uma coisa muito clara. É muito comum a pessoa chegar no consultório do cirurgião clássico e dizer, olha, não estou satisfeita com o meu rosto e eu não sei nem bem porquê. Esse é um momento, é uma consulta muito comum, é uma demanda muito comum. A pessoa, doutora, eu não estou gostando do meu rosto, mas eu não sei o que é. Esse é um momento que o cirurgião tem que ser muito criterioso. Claro. Para não influenciar, não acabar tratando coisas que, às vezes, a pessoa está satisfeita. É um momento de ser bem criterioso, que junto com a paciente na frente do espelho, os dois olhando a mesma coisa, definir os sinais que estão mais evidentes. Porque, às vezes, a pessoa não enxerga, ela, o esposo, os filhos, não notam muito o que está ruim no rosto. E o profissional que está acostumado com isso vai identificar, olha. E a gente normalmente começa... Porque, às vezes, pequenas mudanças... A gente normalmente começa pelos procedimentos mais simples, tá? E aqueles que as pessoas de fora daquele núcleo familiar, às vezes, que estão acostumadas com o seu visual, não estão notando. Então, assim, quem está de fora olha mais facilmente o que está, entre aspas, errado no rosto. E a gente normalmente começa, dificilmente a gente começa com um tratamento mais agressivo. É muito comum, pequenas situações, a pessoa nota, começaram a aparecer pequenas rugas, perdeu o volume de lábio, a pele está envelhecendo, manchas. Então, a gente começa, às vezes, um primeiro tratamento estético em várias zonas, tratando manchas, por exemplo. Colocando um pouquinho de volume em alguma região que perdeu, melhorar a qualidade da pele. A gente pode fazer uma série de técnicas, laser, dermabrasão, micro-guidamento. Sim, hoje em dia, antes de tu chegar na cirurgia plástica, existem muitos tratamentos anos também, né? É muito comum, assim, pequenas ruguinhas, a gente pode fazer botox. A gente vai tratando os primeiros sinais. E é muito comum, nessa evolução, a paciente gostar dos tratamentos e aí, às vezes, querer alguma coisinha um pouquinho mais. Depende em que momento de vida essa paciente consultou. É diferente de uma pessoa que vem consultar a primeira vez com essa queixa de insatisfação com o rosto. Uns 40, uns 50, uns 60, uns 70. Vai mudando. Claro. Em alguns momentos, se parte direto de uma cirurgia, que às vezes é necessário. Mas, em geral, a gente pode tratar as coisas que estão mais aparentes, tá? Estabelece um vínculo com o profissional, o paciente começa a confiar, que é muito importante quando vai mexer no rosto. Então, muitas vezes, é bom começar com pequenos procedimentos e a paciente vai notar que existe um vínculo e que o resultado aconteceu com aquele tratamento. E aí, às vezes, a gente parte para coisas maiores, dependendo do caso, quando é necessário. Mas é muito comum, pequenos procedimentos. Às vezes, uma senhora vem e acha que não está legal o rosto, mas ela já fez um procedimento, já fez uma plástica, já fez uma bioplastia, já fez uma série de coisas e ainda está insatisfeita. E, às vezes, para quem vai avaliar, é fácil de ver o que ainda está errado e ela já não está mais notando. E, às vezes, uma pequena dica, um pequeno procedimento, a gente consegue harmonizar o rosto de uma maneira suave e adequando a intensidade de tratamento com a intensidade do problema. É isso aí. Gente, nós estamos falando direto aqui da clínica do Dr. Carlos Cuíven, mas semana que vem ele está conosco para tirar todas as nossas dúvidas. Muito obrigada, Dr. Carlos. Obrigada, Dr. Carlos Cuíven, Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente para saber o que eu estou precisando naquela fase. Facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então, a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança. Eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto para mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. Música Música Seu sorriso está sempre com você. Ali no bairro das Três Figueiras, o Centro Odontológico 590 reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito. Tratamentos com tecnologia e os produtos mais modernos do mundo, profissionais especializados, capacitados e treinados em todas as áreas da odontologia. Atendimento personalizado com carinho, respeito e preço justo. Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvou, pós-graduada em implantologia e prótese, o Centro Odontológico 590 ainda reúne Doutora Larissa Pavelski, especialista em pediatria e ortodontia. Doutora Gisela Grande, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Doutora Catra Itápia, especialista em endontia. Doutora Karine Betiol, especialista em periodontia. Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590. Doutora Karine Betiol, especialista em pediatria e ortodontia. Você que está aí nos assistindo já se olhou no espelho hoje pra ver há quantas anos a sua sobrancelha? Pois é, a sobrancelha é muito importante no rosto, ela tem um papel fundamental pra nos rejuvenescer, pra dar um up na aparência, pra deixar a gente assim com uma aparência mais descansada. A sobrancelha é a moldura do rosto, não é? Sempre. E é claro que eu estou aqui com a melhor micropigmentadora aqui do Rio Grande do Sul, que é a Joselaine Bruno. A Jô que já me acompanha há uns dois anos, não é, Jô? Talvez mais. E a gente não se larga mais, não é? Porque eu amo o trabalho dela e ela ama fazer o programa comigo. É recíproco, não é, Jô? É verdade. Jô, me fala um pouquinho do teu trabalho de micropigmentação, porque ele é muito diferenciado dos demais. E todo mundo, gente, que vai na Jô e que tem contato comigo me diz a mesma coisa. Ele diz assim, ó, o método da Jô é diferente, ele é muito rápido, ele é indolor e ele é muito artístico. E eu quero que tu me fale do teu trabalho. Meu trabalho já começou há anos, né, Carmen? Já quase 15 anos. Então não tem como nesse período a gente não acabar desenvolvendo técnicas, coisas nossas mesmo, assim, na hora de desenvolver o trabalho, aplicar o pigmento. E isso tudo vem do tempo, da quantidade de clientes, da prática, exatamente, porque eu sei de pessoas que fazem o curso, mas fazem unha, fazem cabelo, fazem depilação, fazem... Não é errado, sabe? Eu acho que é uma maneira de tu ter vários ganhos. Mas há anos já que eu me dedico apenas pra isso. Só isso, não é? Então quando a gente se dedica apenas pra aquela determinada área, função ali, a gente acaba ficando boa. Boa? Ela tá sendo modesta, ela é maravilhosa. Prova disso, não é, Jô? Que tem pessoas fora do Rio Grande do Sul que vêm pra cá só pra fazer a sobrancelha da Jô. É verdade, fora do Rio Grande do Sul. Isso a gente precisa dizer, não é, Jô? Aqui do estado mesmo vem pessoas do interior, vem, sabe, me ligam. Tem gente que liga perguntando qual é o hotel mais próximo. Que bacana, não é? É muito bacana. Mas tem um reconhecimento de trabalho. A Jô também... A gente sai lá do estúdio da Jô sem aquela taturana horrorosa em cima do olho, não é, Jô? Exatamente. Porque ela faz um trabalho, assim, muito diferenciado. Tu sai, tu já pode ir direto pro shopping, pra um jantar. Pode. Que não aparece nada. Apenas um descascadinho. E o que eu acho também muito legal no trabalho dela é que pra ela cada pessoa é única. Então, ela estuda o teu formato de rosto, a simetria do teu rosto, pra poder fazer a sobrancelha ideal pra ele. Exatamente. Porque o menos é mais. Não é à toa que já tem esse ditado, né, Carmen? Então, o que mais faz com que as pessoas se travem pra me procurar, ou procurar esse trabalho, é justamente aquele rosto de boneca, né? Fica aquela coisa muito artificial, porque às vezes... Todo mundo de sobrancelha igual. Às vezes fica bonito, mas não fica natural. Então, tem que ser o bonito e natural. Então, eu costumo, inclusive, se a pessoa tem um pouco de receio, Carmen, eu coloco o mínimo pigmento possível, dali tantos dias a pessoa retorna, eu coloco mais um pouquinho de pigmento, e daqui a pouco ela já tá se amando e pode colocar o pigmento que tu quiser. É bem isso. Então, é bem isso. Então, eu procuro entender. É como aquele profissional do cabelo, né? Que eu já passei por isso, acho que qual mulher não passou? Que você diz assim, eu quero dois dedinhos, e a pessoa tira quatro. E aí tu sai com cabelo curto, e tu sai triste, porque ela falou que... Sim, a ideia não é essa. Tu pediu uma coisa, a pessoa fez o que ele quis. Então, isso é muito importante, tu ir entendendo o cliente qual é... E é isso que eu admiro no teu trabalho. Qual é o medo da cliente, qual é a necessidade da cliente, sabe? Às vezes, Carmen, eu faço um trabalho que eu faria até um pouco mais, eu, Josi, mas eu faço menos pra agradar a cliente. Sabe, eu não faço aquilo que eu acho, eu deixo ela se acostumar, ela pegar a confiança. É o rosto da pessoa, não é? Exatamente, ela pegar aquela confiança. Que é o nosso grande cartão de visitas, não é, Jo? E depois eu finalizo, depois de dias eu acabo finalizando, pra que ela não fique arrependida, pra que ela não se sinta feia ou estranha, né? Mas, mas isso. Além disso, a Jo faz despigmentação pra aquelas sobrancelhas que deram errado. E você deve estar se perguntando, não é? Bom, tão capacitada, com a agenda tão lotada, deve ser muito caro. Gente, não é. A Jo tem um dos melhores preços do mercado, ela facilita. O importante é tu realizar o teu trabalho com sucesso. Só não faz quem não quer, cara. Só não faz quem não quer, não é, Jo? Só não faz quem não quer. Então, assim, ó, gente, a agenda de março já tá bombando. Liguem, marquem sua hora. A avaliação é gratuita, não é? Vá lá, faça uma avaliação, converse com a Jo. Ela vai fazer uma simulação da sobrancelha. E vocês vão ver, não tem coisa melhor do que a gente sair do banho com a sobrancelha inteira ou acordar de manhã com a sobrancelha inteira, não é? Jo, querida, superobrigado. Eu te agradeço mais uma vez. E é claro que semana que vem ela está aqui conosco. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Hora de falar de fino trato aqui no nosso programa de beleza E hoje nós vamos falar de um produto muito fofo, não é? Mas antes, eu quero mostrar isso aqui pra vocês Gente, assim, ó, eu tô usando direto e quando eu não uso, eu digo Esse aqui é o primer da vida numa pessoa Maravilhoso Não é? Não é maravilhoso? Não, ele é muito bom Ela que me indicou Ela me disse, Carmen, é maravilhoso e realmente, assim, ó Ele deixa uma textura muito boa na pele Ele possui ácido hialurônico, que é um diferencial, não é? Porque dá uma preenchidinha, assim, naquelas linhas fininhas E é bárbaro E ele tem um preço tri bom Então tem pra vender aqui na Fino Trato Na Dom Pedro II, número 1534 Isso aqui é uma parte que a gente não tinha nem combinado, né? Mas eu sou obrigada a falar Porque isso aqui hoje faz parte da minha vida Tá dentro da minha necessaire E eu acho que dica boa a gente tem que passar adiante, né? Isso mesmo Ó Da Garda, então O primer da Fino Trato que tava aqui, ó Os candidinhos aqui atrás Mas vamos falar desses produtos aqui Quantas vezes a gente não sabe o que vai dar de presente, não é? Pra uma criança Verdade E essa aqui é uma linha da Delicate A Delicate que tem uma linha pra crianças e pro público-team De colônias, de produtos de higiene, não é? Aí eu ia abrir aqui, ó E esse aqui tá fechadinho, vamos abrir Olha em que graça, gente Então aqui tem O que que é este? Tem o shampoo O shampoozinho O sabonete Não, e vocês não tem noção dos cheirinhos São deliciosos, né? Até a gente tem muita desânia, né? E junto, ó Tem essa esponjinha aqui Que é um mimo É um super presente Ele é uma gracinha Não tem erro, né? Não tem erro Porque toda a mãe, toda E eles adoram As crianças adoram Né? Escoljinha E toda mãe gosta É um presente útil É A Delicate se preocupa com todas aquelas exigências Que tem que ter um produto infantil Ele é hipoalergênico Ele tem aquele cheirinho suave, não é? É uma marca voltada ao público infantil E o público-team, não é? É, tinha, aham Bom, então a nossa dica hoje São os produtos da Delicate Que são quatro fragrâncias diferentes E com certeza o bebezinho com alguma vai se identificar, não é? E a mãe do bebê também E a mãe também, né? E tem pra vender aqui na Finutrato A Finutrato também que é distribuidora da Delicate, não é? Sim Pra lojas especializadas, lojas infantis, lojas de cabeleireiros Mas aqui a gente consegue comprar também O consumidor final consegue comprar Sim, sim Nós temos um preço diferenciado, né? Vamos deixar Mas que não concorre Não concorre Esse preço não concorre com os outros fornecedores Que queiram adquirir esse produto de primeiríssima linha Pro seu estabelecimento Não é? É isso aí? Isso aí E dá pra fazer as encomendas aqui também, não é? Sim, sim Semana que vem nós voltamos direto aqui da Finutrato Pra mostrar mais um produto de beleza pra vocês Fora da nossa fonoaudióloga Maria Adelaide Negreiros E nos bastidores nós estávamos fazendo uma matéria sobre ovos de Páscoa Ai meu Deus E a gente estava falando do quanto é importante a gente comer Sentir prazer na comida e comer bem, não é? Maria Adelaide É verdade E a fono tem uma ligação muito direta com isso, não é? Muito grande Porque as pessoas quando começam a ter dificuldade pra engolir Grande parte desse prazer ele se perde Porque elas ficam com medo de engasgar E isso pode ser tratado Exercício pode ajudar essa musculatura Só com exercício, não é? Com exercício, manobras Alguns pacientes precisam Quando tem um AVC e fica com uma hemiparesia Então esse ladinho fica todo mais fraco Ou o outro lado fica todo mais fraco Então muitas vezes precisa de uma manobra de postura de cabeça A adequação do alimento Você não precisa muitas vezes deixar de comer Mas você pode adequar o alimento Claro Para que ele fique mais seguro Para você ingerir Até você, através dos exercícios Conseguir ter segurança para poder comer Isso é muito comum em pessoas mais idosas E a gente Hoje somos filhos ainda, não é? A gente se preocupa, não é? Maria Adelaide É verdade E acaba fazendo comidas pastosas Facilitando a vida daquela pessoa Mas na realidade Tu querendo fazer isso E querendo alimentar Tu acaba tirando essa pessoa do convívio social Sim E acaba tirando o prazer dela De vida É Eu acho que tem dois aspectos Em alguns momentos É necessário até Que a gente dê uma consistência Que torne mais segura a alimentação Mas não precisa ficar sempre assim Se você fizer uma estimulação na musculatura Que possa permitir que ela retorne Tem como reverter isso Tem, tem Muitas vezes tem Pacientes graves Eu estou com uma paciente minha muito grave Fizeram gastrostomia Sem nem ter feito o exame padrão ouro Da deglutição Que é a videofluoroscopia E eu quando recebi essa paciente A filha foi me procurar Eu imediatamente quis fazer esse exame Porque eu tinha que ter parâmetros Claro Para começar a estimular E hoje eu tenho a alegria De poder ver que ela come Toma o leite dela Que gratificante que é isso É muito bom Não é Até porque a pessoa perde muitas coisas Muitos prazeres Muito das coisas que faz Quando está entrando em uma determinada idade Não é? E a comida passa a ser um dos grandes prazeres Sim, a comida é muito prazeroso Agora, pessoas jovens Também não adolescentes Mas mulheres de 40 anos De 50 anos Muitas vezes se engasgam e nem notam E por que isso acontece em mulheres de 40, 50 anos? Pela flacidez As pessoas hoje, elas engolem os alimentos e não mastigam Quando você mastiga o alimento Você trabalha a musculatura Além de saborear muito mais Ah, você sabia Sabia que o lado que a pessoa mastiga mais Tem mais papila gustativa do lado da vida? É Por isso que cada vez mais Ela fica comendo de um lado só Os médicos dizem Que nós temos uma simetria E isso é natural Não é na Nina, não Nós podemos ajudar a ter uma simetria Fazendo exercício Porque como a maior parte das pessoas escolhe Elege mais um lado pra mastigar que o outro O que que vai acontecendo? O lado que você mastiga mais Ele fica mais altinho E o lado que você mastiga menos Fica menos Vai descendo Sim, tu tem que usar os dois igual Tem que mastigar pros dois lados Isso tudo é exercício, Maria Delayde Pois é, gente A gente tá tentando enfiar na cabeça de todo mundo Toda semana Que assim como a gente exercita a perna Exercita o braço A nossa face também tem que ser exercitada Também, também Seja pra manter os volumes Os lugares, não é? Mas também pra nós não perdermos as nossas capacidades Exatamente Eu digo sempre Que a face É um lado da moeda Mas é a mesma moeda A deglutição Claro A gente usa musculaturas Que também são importantes pra estética A papada É uma língua flácida Ai que triste É uma língua flácida E tem exercício É triste Mas não é impossível de se reverter Tem exercício pra isso Dá pra reverter Através da fonoaudiologia Essa fonoaudiologia apaixonante Que a Maria Delayde está nos apresentando Porque eu tenho a humildade De dizer que eu não conhecia Todo esse lado E imagino que a maioria das pessoas não conhece Não é, Maria Delayde? E você pode fazer exercícios preventivos também Não é? Também Também Exatamente E uma coisa que eu sempre falo É muito importante Morder lábio não é normal Morder bochecha não é normal É flacidez Morder língua é flacidez Se engasgar é flacidez E língua gorda não existe O que existe é uma língua flácida A língua quando é flácida Ela é grande Se você trabalha Ela vai ficar mais enxutinha E isso é muito importante A precisão articulatória Pra você poder ser entendida Precisa de uma língua Que consiga trabalhar Porque senão você começa a falar Que nem bolo fofo E o que adianta a gente estar com o corpo todo em forma E falar com o bolo fofo Se engasgar na mesa Não adianta nada E não poder ter o prazer de comer aquilo que gosta Pois é, gente Então assim, ó Eu acho que não precisa dizer mais nada, não é? Pra correr e exercitar fácil E isso é muito fácil Pode reverter situações Pode fazer de uma forma preventiva Mas o importante é exercitar, não é, Maria Delayde? Isso aí Te tenho aqui semana que vem? Sim Isso aí Ai dela que não Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o melhor é que elas têm um preço muito, mas muito bom. E quando a gente diz que é bom aqui no programa, é porque é. E a gente quer um óculos diferente, né? Olha que é esse aqui, rosê, chiquérrimo. Daí eu vou ter que experimentar todos pra vocês verem, porque é um mais lindo do que o outro. É claro que tem um número limitado de modelos, então quem chega primeiro consegue os modelos mais lindos, mas são todos, ó, maravilhosos. Olha esse aqui, se não é incrível. Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido, senão não vai dar tempo de mostrar tudo. Olha esse nude, senão é bárbaro. Daí nós vamos pra este aqui, que é um modelo maravilhoso também com metal. Daí ele tem nessa versão aqui, em fosco, nessa parte preta fosca, que também é incrível. Pra aquelas que, ó, gostam de um óculos maior, ó. Este aqui é super estiloso em preto. Daí tem este aqui também, que tá maravilhoso. Tem, vamos lá, vamos escolher mais um. Esse roxo aqui, que é bem a cor do nosso inverno, ó. Bárbaro. Tem este aqui, que eu achei também incrível, que é um borgonha. Olha que lindo. O azul cobalto, que tá também super em alta no inverno. E que ele aparece bastante, mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente, nós temos aqui um que eu quero mostrar pra vocês, que eu também fiquei encantada. Que é este aqui. E eu acho que só faltou eu cimentar os três dos modelos. Então, essa é a nossa dica de hoje, que são essas armações super estilosas. Não esqueçam que o óculos de grau, hoje, ele também é um acessório de moda. E aqui, a gente encontra as armações mais lindas. E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente em qualquer formato. Por quê? Porque eles têm laboratório próprio. E isso mostra, assim, ó. O porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores. Porque possui laboratório próprio. E, além de tudo isso, conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio em ótica. Que é referência, quando a gente fala em ótica, aqui em Porto Alegre. A fábrica dos óculos fica na Berlim. Quando a gente vem vindo pela Nova York, passa o Bezerra de Menezes, no encontro da Berlim com a Nova York, a uma quadra da Benjamin Constant. Eu já busquei a minha armação preferida. E você, quando é que vem buscar a sua? Oi! Pensa em um espaço multifuncional que tem tudo para nos deixar mais jovens, mais bonitas e bonitos também, porque é para homens. E é um espaço de bem-estar. Nós estamos falando do Centro de Capacitação Abalone. Eu estou aqui com os diretores, que é a Bianca e o Vitor. E que estão fazendo um trabalho maravilhoso. E trouxeram um verdadeiro presente para as gaúchas, não é, gente? Tá começando! Pois é! Nós falamos toda semana aqui, gente, só para dar uma explicaçãozinha para vocês, do método Hagihara. O método Hagihara é um dos métodos que é trabalhado no Centro de Capacitação, não é, gente? Tanto aperfeiçoando, na verdade, vão acontecer os workshops e as capacitações em módulos avançados. Como também fazendo, executando, deixando todo mundo mais bonito, né? Para a nossa clientela gaúcha mesmo, não só para os profissionais. Ou seja, vamos mastigar bem isso? Ei, gente? Assim, ó. O Centro de Capacitação, ele capacita profissionais a utilizarem nas suas estéticas esses métodos, não é? Mas eles também atendem o cliente final, não é? E além disso, também é um centro de distribuição de produtos, não é? Que estão sob a tutela do Vitor, não é? Sim, o Vitor fica responsável por isso. De produtos de beleza e de bem-estar, não é, Vitor? São produtos biortomoleculares, né? Magrima córpores, minerais quelatados e os iontos também, né? Então, estéticas, salões que queiram adquirir esses produtos, que estejam no interior ou até aqui na cidade, eles adquirem lá no Centro de Capacitação Abalones. Exatamente. É isso? Sim. A gente gosta de dar tudo explicadinho para as pessoas entenderem. A gente é distribuidor para o estado do Rio Grande do Sul, não é? Sim. Então, assim, ó, fiquem atentos, gente, porque lá vocês vão poder fazer os seus cursos e também adquirir produtos, não é? Sim. Tá, em relação ao cliente final, o que que esse cliente final vai ter lá no Abalone? Desde o tratamento, usando o método Hagi Hara na parte de tecnologia... Pra quem ainda não assistiu o programa e está assistindo a primeira vez, o que que é o método Hagi Hara? Então, vamos lá. O que que é o método? O método é bioeletroestimulação orto-molecular, né? A gente trabalha de uma forma muito simples, muito divertida. A gente trabalha com a parte de redução de medidas na parte estética. Trabalhamos com a parte do fitness inteligente, pra quem quer ficar mais bombadinho. E não quer malhar todo dia na academia. E não precisa malhar, porque uma sessão é dois meses e meio de atividade intensa de academia, fica dolorido. Eu não... Sim, mas alguma coisa tem que acontecer, né, gente? Não, fica. Mas fica dolorido. Você fica chamando meu nome por dois dias, não é? Sim, mas tu vê um resultado já na primeira sessão, não é? Sim, porque uma sessão equivale a dois meses e meio de academia. Claro. Então, imagina você fazendo dois meses e meio de academia em uma hora. Pois, com certeza, o músculo vai travar, vai ter a quebra das fibras brancas e boneiras. É que vale, assim, 400 a 700 abdominais. Tá, e isso em quanto tempo? É uma hora? No fitness, não. O fitness é mais rápido, né? Porque a gente já trabalha direto em isometria, que seria o exercício parado, né? Então, é completamente diferente. Bom, então, assim, ó, o método Hagihara, além de fazer o fitness inteligente, ele também cura algumas patologias, não é? Que são quais? Na verdade, assim, não seria cura, seria a gente tratar aquelas patologias. Vamos de novo, na parte estética, uma calvície, uma falha capilar, né? Que a gente consegue amadurecer aquele folículo e tratar realmente toda a parte facial, né? Que não tem nem... Que é perfeita. Que é perfeita. Que dá aquela levantada básica. Mas a levantada que fica, porque na verdade a gente tá trabalhando a nível de tônus muscular. Sim, não é o efeito cinderela que vai passar. Nós vamos a nível tissular, não só tessidual. Então, é uma somatização de sessões que ergue o rosto. Eu não posso, eu sei que eu não posso atropelar, mas nós vamos associar outra técnica junto ao método. Sim. Que são as manobras da Renata França. Pois é, eu ia falar porque isso é uma super notícia, não é? Completamente. O espaço, o abalone vai ter também o método Renata França, que é aplaudidíssimo, não é, gente? É incrível, é incrível. Eu tô chegando agora, eu fiz três módulos, mas eu faço mais dois módulos pra ficar franqueada dela mesmo. E o que é o método Renata França pra quem nunca ouviu falar? Acho difícil, mas... Eu também acho difícil. Ou pelo menos ouviu falar e não sabe exatamente o que é. Elas são técnicas de manobras de massagem completamente diferenciadas do que a gente já viu. A nível de drenagem, a nível de modeladora e a nível de relaxante. A técnica, eu não posso entrar em muitos detalhes. Claro, que tu não vai nos entregar o ouro, não é? Então, associado ao toque bioeletroquântico, que é aquela corrente compartilhada que eu faço, eu potencializo um com o outro. Agora tu imagina o resultado. Não, gente, assim ó, se o método Renata França sozinho já é maravilhoso, quem dirá associado ao método Hagihara, não é? Vai ser todo feito com a segurança. Isso, feito com toda a segurança, não é, gente? Bom, quem são as pessoas que não podem fazer o método Hagihara? São aquelas que estão fazendo... Ocológico, quimioterapia. Estão fazendo quimioterapia. Ou então, quem tem marca passo. Mas daí também dá pra fazer o método Renata França sozinho, sem o Hagihara. Claro, vai ter... Então, isso é uma maneira de poder contemplar todo mundo, não é? Sim, aham. Na verdade, agora eu tô unindo o útil ao agradável. Claro. Né? Eu tô trazendo a novidade, unindo só o que faz bem. E pra ter o resultado, não digo 100%, mas 90%, com certeza eu consigo atingir. Junto no centro de capacitação, nós vamos também ter a parte do plasma, que muitos profissionais já conhecem, já ouviram falar sobre o jato de plasma. O que que é isso? O jato de plasma, ele funciona um pouquinho diferente do que funcionaria, do que o funcionamento, no caso do Hagihara. O plasma, ele provoca uma reação química no organismo. Então, no momento que eu chego próximo à pele, eu inverto a polaridade da membrana celular com o plasma, que é uma espécie de eletrocautério. Só que na mesma hora... E o dolor isso, Bianca? É, porque é tudo anestesiado. É 100% anestesiado. Na mesma hora, o organismo faz o efeito rebote e reverte a polaridade novamente. E qual é o resultado? Nisso, dá o edema, que busca fibroblastos, e para ele regenerar aquela área que está se atendendo, ele precisa do colágeno e elastina. Então, na verdade, a gente volta sempre no mesmo princípio ativo. Produção de colágeno e elastina, retração de pele. É uma blefaroplastia sem cortes. A pele retrai todinha. Tu trata manchas solares, as manchas seninhas, tu retira na hora da pessoa. Fica sem, tu trata linhas de expressão, tudo vai de uma grande avaliação. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Em função de biotipos, que graças a Deus nós temos um biotipo claro. O nosso fototipo, ele nos favorece. O fototipo, que eu vou lá para o Nordeste, que eu também vou fazer as capacitações, já tem todos os prós e os contras, principalmente, porque podem manchar. Então, isso nós vamos ensinar como fazer e vamos aplicar associando ao RAG para recuperação. No caso, assim, do cliente final, ele chega lá, ele já pede o que ele quer ou ele tem uma avaliação? Avaliação. Ou vocês é que dizem não? Ou a pessoa que está recebendo é que avalia não? Isso aqui, onde é que tu quer chegar? O que nós vamos fazer para chegar onde tu quer? Então, hoje, como nós temos outras técnicas associadas, vai ser feita uma avaliação certa. É feita toda uma anamnese. Vai entrar no meu lado de nutrição também, com prescrições de ortomoleculares e também de nutracêuticos, para poder potencializar aquilo. Então, é sempre feito uma avaliação. Até então, nossas telespectadoras chegavam a bi, eu quero fazer facial, eu quero fazer corporal. Sim. Então, era muito mais simples. Hoje, como tem associação de várias técnicas juntas, nós vamos ver como melhor se adequa ela. Mas é muito mais seguro, não é? Sim. Porque a gente que é leigo não sabe. Esse é o dia a dia de vocês. Sim. Então, no momento que vocês olham uma pessoa, vocês já sabem exatamente o que ela precisa. Sim. Aí chega na parte, por exemplo, fitness inteligente, o Vitor desenvolve o per-bem, ele faz o atendimento. Quando já exige uma parte mais técnica, facial, esse tipo de coisa... Que é o teu chão, Eliane. Ai, eu adoro. Eu sou enlouquecida. Eu adoro o resultado, adoro a resposta orgânica delas e delas em si, né? Porque eu recebo cada mensagem tão gostosinha. Sim, até porque esse é o maior retorno, não é? É. O maior retorno é a satisfação do cliente e é essa satisfação do cliente que traz muitos outros clientes, não é? Como os resultados são muito rápidos, não precisam muitas sessões, não é? Não. Para uma determinada área. Só que eu acho que a pessoa depois quer fazer todas as áreas. Na verdade, quando tu já está atendendo e ela vê a resposta nas fotos, porque eu bato foto antes e depois. Sim. Na hora eu já mostro. Quem me conhece sabe que eu não sou muito boa fotógrafa. Sim, mas o espelho não mente. Não, e eu mostro, mas eu faço a montagem na hora para ela, do antes e depois. Ela vê eu montando. Não tem Photoshop, não tem nada. São fotos dela naquele momento e ela vê resultado na primeira sessão. Já viu o resultado. Ela sente mais ainda porque continua rodando durante 48 horas. Melhora até a semana seguinte, pós-atendimento. Então, isso favorece de uma forma que tu... Ela está fazendo rosto, ela já quer fazer braço. Claro. Eu posso fazer braço e meio de perna. Então, tudo vai depender da faixa etária que ela está, do empenho também, porque pós-procedimento elas têm que fazer uma reposição de aminoácidos. Geralmente eu já forneço na hora, mas tem aquelas que vão para a pizza ou para a massa bolognese. Então, não tem tanta resposta. Mas... Sim, a gente tem que ajudar um pouquinho. Tem que. Ele faz um milagre, mas a gente precisa fazer acontecer muito mais. Claro, o método faz tudo sozinho, mas para a manutenção não tem como tu não ajudar, não é? Não, e é aquela coisa. Então, geralmente eu nunca excedi 10 sessões. Nunca fiz 10 sessões em uma mesma área. Eu faço entre 5 e 10 sessões, que eu digo que é a margem. Mas dentro dessas 5 e 10, elas já estão planejando outra área do corpo. Pois é, agora eu vou ir para um outro lado, que a gente nunca falou. Por exemplo, hoje existem muitos candidatos a Misses, Mister, Misses, e que normalmente eles fazem procedimentos estéticos para entrar nos concursos. É possível essas pessoas também fazerem os métodos, tanto Renata França, quanto Ragnar, para não precisar fazer nenhum outro procedimento. Com certeza. E eles têm um resultado rápido também, não é? Para criar músculo, desenhar o corpo. Trabalhar alguém que já tenha uma memória muscular, o resultado é imediato. Imediato, é na hora, é na hora, é muito melhor o resultado. Do que tu pegar uma pessoa, por exemplo, com aquele meio de perna, bem caidinho, vai demorar um pouquinho mais. Claro. Ela vai ficar algumas semanas sempre sentando com um pouquinho de dificuldade. Por quê? Porque eu estou resgatando aquilo. Sem dúvida. Mas na mesma hora ela sente massa. Não, e uma pessoa mais jovem deve ser incrível. O metabolismo é completamente diferente, não tem interação medicamentosa. É outra coisa tu trabalhar. Não, me digam se isso não é maravilhoso. É maravilhoso, não é? Pois é. O centro de capacitação, então, está esperando todo mundo, não é, Bianca? Para quem não quiser se deslocar até o centro de capacitação, quiser ser atendido a domicílio, também é possível. Então, é só ligar para os números que estão aqui no nosso GC, que o centro de capacitação Avalone está esperando você, cliente final, para fazer um método Hagihara associado ao método Renata França, maravilhoso, além de muitos outros serviços. E a associação dos dermocosméticos. Sim. Os orto-moleculares, que é fundamental. Que é fundamental. E esperando também os profissionais, que querem se capacitar, que querem adquirir os produtos da distribuidora, não é? E ficar capacitados também para dar um atendimento exemplar. Inclusive, dia 12 nós temos o workshop em Porto Alegre, gente. Tô aguardando vocês. É isso aí. Então, se informem, participem, porque é isso, ó, é pura tecnologia, a melhor tecnologia na área da beleza, que surgiu agora nos últimos tempos, não é, gente? Super obrigada hoje, mas semana que vem, é claro que eles estão aqui conosco. Hoje o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus apoiadores. Gilson Colares, Visagir de Beleza, onde eu me abro, que eu amo de paixão. Também o Botox Carpe de Suíde, onde eu faço meu botox. Doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica. Joselaine Bruno, que é minha micropigmentadora, aqui no Tracto Invest. E é o Pedro Itaíno. Amanhã a gente tem novo encontro. Até lá. E aí